Eu prometo que vou falar há pouco, eu quero cumprimentar em primeiro lugar o senador Magno Malta, já nos conhecemos há bastante tempo nessa luta em defesa da vida, quero cumprimentar o deputado Girão, o general Girão, o meu amigo pastor Gamonal, o pastor Manuel, o pastor Wilton e todos vocês que estão aqui presentes nesta tarde tão especial para nós todos. E pela primeira vez eu vou falar com papel, eu não costumo fazer isso, mas eu tenho um filho adotivo aqui chamado Rodrigo Navarro que soube interpretar bem, traduziu muito bem o que estava no meu coração para um áudio, eu digo não preciso falar sem papel, vou falar com papel porque é justamente o que estava no meu coração. E eu começo dizendo que agradeço a presença de todos vocês por estarem aqui neste dia 29, dia de São Pedro. Porque aqui hoje estão aqueles que em seus corações amam o Brasil. O Brasil que é a nossa casa comum. Todos nós precisamos cuidar dela, porque é onde vivemos e onde vivem as nossas famílias. É onde nossos filhos crescem e onde seus filhos nascerão no futuro. Todos nós amamos o Brasil. A construção de narrativas artificiais que enfraquecem nossa identidade nacional e nosso povo já foi longe demais. Elas dividem o Brasil em pedaços cada vez menores até que ele seja atomizado. Em pedaços que não querem se unir, deixando-nos à mercê de interesses estrangeiros para tomar o que Deus nos deu de presente na natureza. O Brasil está sendo tirado de nós porque somos mais fracos e o povo nunca vai querer que isso seja uma realidade. Este foro do Brasil é o encontro da família brasileira com seus irmãos e irmãs hispânicos. Como as reuniões que ocorrem em meio a uma catástrofe para chegar a um acordo e tomada de decisões. Como quando ocorreu, quando ocorre uma tragédia e nos abraçamos para receber o calor e apoio. Hoje, estamos aqui para nos reunirmos como uma família que se preocupa com seu futuro, para tomar decisões e agir de acordo. Nosso lar está repleto de desafios e o principal deles é poder garantir um Brasil para o amanhã. A única possibilidade que temos de fazer isso é amar uns aos outros como irmãos, como Jesus Cristo nos ensinou. Amar uns aos outros é, a partir daí, pensar no amanhã. Juntos. É nesse amor que está o cuidado genuíno, a solidariedade, o apoio, a admiração, o respeito e a confiança de que precisamos para criar as condições para que nossa sociedade seja muito mais livre, segura, saudável e mais saudável do que ela é hoje. Um país com censura, onde impera a pobreza e os interesses estrangeiros, onde a Amazônia é para as ONGs e não para os brasileiros, onde o tráfico de drogas e a corrupção são protegidos por algumas instituições, onde a mídia está a serviço de um partido político e não da verdade. Um país onde criminosos são exaltados e policiais são atacados e onde o fato de sermos uma mesma raça nos torna diferentes perante a lei. É um país que está condenado à extinção e à tristeza. O Brasil precisa assumir o seu papel de ser um exemplo de liberdade para a região. É por isso que criamos essa iniciativa, para que possamos amenizar as feridas que foram abertas pelas divisões promovidas por aqueles que só querem cuidar dos seus privilégios no poder. Quero que as pessoas se envolvam neste foro para dialogar e assim acabar com a violência promovida por governos da política. Quero que a diversidade das pessoas que compõem o Brasil esteja refletida nos comitês de trabalho do foro, pois somente na diversidade e no bom senso é que ninguém é excluído. Quero que todo o nosso trabalho seja realizado de forma transparente, pois toda a ação política é de natureza pública e, fazendo o bem para o nosso país, só podemos nos sentir satisfeitos e orgulhosos. Não temos nada a esconder. Não temos motivos para mentir. Queremos que essa iniciativa envolva o maior número possível de grupos em todo o Brasil para criar o projeto de nosso tempo, o Brasil 2050. É a conjunção de iniciativas que se concretizarão como resultado de nosso diálogo e debates permanentes, pois só assim conseguiremos tirar o melhor de nós mesmos, unindo-nos em um verdadeiro objetivo comum, enquanto estamos todos vivos ao mesmo tempo. Esse foi o presente de Deus para todos nós. Quero que o Brasil seja um exemplo de liberdade, humanidade e cristianismo em nosso continente americano. Que os povos americanos vejam o Brasil um farol, vejam no Brasil um farol de luz, um modelo e um ideal. Quero que nossos sonhos sejam comuns e, portanto, que nossos esforços sejam comuns. A verdadeira integração das Américas somente ocorrerá se o Brasil cumprir seu destino manifesto, ser o país em que a humanidade e a cultura ocidental sejam preservadas. Eu os convido a fazer parte do Foro do Brasil, a fazer parte da história deste país para que possamos sorrir juntos no futuro. Vamos recuperar nossas instituições, os criminosos. Vamos trazer a cultura e deixar de lado a propaganda. Vamos trabalhar honestamente em vez de corromper os homens. Vamos ser justos e não o contrário. Vamos ser criadores de vida e não de morte. Este é o momento de trabalharmos e fazermos nossa parte. Assim como fizeram tantos brasileiros antes de nós. Pedro I, José Bonifácio, Pedro II, a Imperatriz Lopudina, Barão de Mauá. Irmãos da América Latina, convido-os a fazer parte do Foro do Brasil, porque somos um só povo, um povo cristão. Vamos lutar juntos pelo fim das ditaduras na região. Vamos ajudar os milhões de vítimas do comunismo a voltarem para suas casas e reconstruírem seus sonhos. Façamos do nosso continente o melhor lugar do mundo para ser feliz.